O Partido dos Trabalhadores chega aos seus 40 anos e a história do nosso partido se confunde com a luta do povo brasileiro em defesa da democracia, em defesa da nossa soberania, em defesa dos nossos direitos. Aqui no Parlamento, o PT está presente desde 1982 e sempre teve um papel decisivo, combativo. Tivemos Lula, constituinte, em 86. O nosso partido teve um papel decisivo na defesa do governo do presidente Lula, na defesa da Dilma, na denúncia do golpe. E o nosso partido se orgulha de uma bancada que, nesses últimos anos, esteve na linha de frente da defesa da liberdade do presidente Lula, da denúncia contra a perseguição ao presidente Lula e no enfrentamento ao governo Bolsonaro e a tudo aquilo que ele representa. A bancada do PT, ela está onde o PT sempre esteve, ao lado do povo brasileiro, lutando por soberania, lutando por democracia, lutando pelos nossos direitos e semeando, junto com o povo brasileiro, o sonho, a bandeira da esperança, simbolizada na nossa estrela. E é por isso que o nosso PT chega forte aos seus 40 anos e cada vez mais preparado para dar conta das missões que temos pela frente. Um partido que teve a ousadia de ser concebido a partir de mobilizações num campo de futebol, que foi fundado dentro de uma escola e que mostrou para os trabalhadores e para as trabalhadoras que nós não precisávamos ter que optar entre o ruim e o pior, que nós não precisaríamos eternamente ter que escolher entre as alternativas que a burguesia nos oferecia e que nós poderíamos, sim, construir uma ferramenta nossa de trabalhadores e trabalhadoras que lutem por justiça, que lutem pelo socialismo, que lutem para que a riqueza deste país possa efetivamente servir para melhorar a qualidade de vida de todos e de todas. Fizemos uma revolução durante os nossos governos. garantimos a inclusão de milhões. Permitimos que muitos que nunca tiveram vez e voz pudessem ser ouvidos, mas ainda temos muito o que fazer. Estes 40 anos foi só o início. Nossas tarefas são imensas e nós continuaremos orientados pela bandeira da esperança e daqueles que fundaram o PT, perseguindo sempre um país justo, socialista e solidário. Viva o PT, viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.